Você sonhou com bois brancos? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com bois brancos. Dê uma olhada porque os vídeos podem vir a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte Essa noite sonhei que estava caminhando na fazenda onde meu marido trabalha. Entrei no meio do plantio de cana. E tinha muitos bois brancos mortos já em decomposição, com marcas de tiros na cabeça. O boi branco é um forte símbolo de prosperidade, riqueza, fartura e poder. Porque também está falando ali de riqueza, poder e prosperidade ligada ao poder público, inclusive. Mas esses bois estavam em decomposição lá. Então, esse sonho pode estar falando de vibrações negativas Que o seu patrão está recebendo más notícias ali para a fazenda que você trabalha. Mas elas são mais voltadas para o seu empregador, que é o dono da propriedade. Porque os bois não eram seus. Os bois eram do dono da fazenda. O que representa um sonho como este? As vibrações negativas de terceiros impactando na vida do proprietário da fazenda. Você recebeu nesse sonho um enunciado, uma vidência. Você está vendo o que está acontecendo com a vida do proprietário da fazenda. Quando existem vibrações fortes negativas que são destinadas a uma pessoa, Essas vibrações vão tentar impactar eletrodomésticos, todos os aparelhos aí da casa. Mas não conseguindo acoplarem nesses instrumentos aí, Essas energias negativas, vibracionais, vão tentar impactar nos animais de estimação da pessoa destinada. Não conseguindo acoplar nos animais, vai tentar, por último, acoplar na própria pessoa. E a pessoa pode vir a adoecer, inclusive morrer. Então, é isso que você viu nesse seu sonho. Então, a partir do momento em que o seu empregador é impactado negativamente, Muitas coisas podem acontecer negativamente, para o entorno também. Esses bois mortos, ali mortos a tiros, Quando você vê que eles foram mortos a tiros, Representa ali que alguém conseguiu descarregar o seu ódio, a sua raiva, No astral, do proprietário da fazenda, Porque eles não eram propriedade sua, aqueles bois. Se eles fossem propriedade sua, Aí seria para você o destino de ondas negativas ali. As ondas negativas são ondas de magia negra, Mas elas são criadas não só lá na magia negra, Lá na pagelança, no sangue, na vela, aquela coisa toda. As ondas de magia negra já são criadas quando duas pessoas ou mais Se reúnem para falar mal de uma terceira. Os pensamentos do ser humano são magnéticos. E ao desaprovar, ao falar mal de uma terceira pessoa, Você está automaticamente gerando ondas que estão indo lá impactar No astral daquela pessoa. Se aquela pessoa tiver baixa vibração, As ondas vão acometer o astral dela. E trazer para ela prejuízo, toda sorte de coisa ruim. Mas se ela tiver a vibração dela elevada, alta, Ela não será impactada pelas ondas. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre a nossa vibração alta. A autoestima também. Nessa altura aqui, ressonam as frequências dos bois mortos, Da desgraça, do feitiço, da praga, da doença. Essas ondas, essas frequências nunca passam dessa altura, Porque são frequências baixas. Quando você vibra aqui em cima, você está super protegido. Mas para vibrar aqui em cima, você precisa ter muita gratidão com tudo e com todos o tempo todo. Você precisa amar, porque o amor eleva a vibração de uma forma automática. Ame a todos indistintamente e não processe pensamentos e sentimentos negativos. Porque depois que você os processa, eles puxam a sua vibração para baixo. E o seu astral pode entrar em frequência e ressonância com as ondas negativas. E o seu empregador lá, que era o dono daqueles bois ali, Ele está tendo esse acometimento aí. Porque, com certeza, está prevendo prejuízo ali. Para os negócios do dono da propriedade onde os bois foram vistos mortos. Bois vivos, gordos e saudáveis representam riqueza. Poder representa ali estabilidade financeira. Mas bois mortos a tiros representam o descarrego do ódio de alguém sobre o dono daquele animal lá. Prezado internauta, aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita muito a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Eu quero também que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder o seu comentário. Porque quando você entra no meu canal, você entra para uma frequência do bem e acaba sendo impactado positivamente. O seu pavilhão mental vai sendo iluminado e você vai tendo ali o clareamento daquilo que precisa, porque à medida que você vai se permitindo ser iluminado, as coisas também vão melhorando para você na vida desperta. Porque aqui no meu canal, o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente. E não estou poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia, você sai sim do meu canal poderoso para fazer frente às adversidades que estão aí pelo caminho, tentando trazer para você prejuízo e discórdia. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, também significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Neste link aqui embaixo, que leva você para uma página minha, no Blogspot, ali eu tenho muitas playlists. Tem playlists que falam ainda de sonhos com arma de fogo, sonhos com gado. Dê uma olhada, porque eu tenho certeza que os meus vídeos venham a somar na busca, pelo menos, do seu saber. Obrigado por o seu like. E obrigado por me assistir. Obrigado mesmo.